Música Calabayli e Laurence Mortigão rumaram a Ilha da Madeira, para desfrutarem de uns dias de descanso neste paraíso do Atlântico. O casal de atores aproveitou para ir a bairros e relaxar no luxuoso hotel, que tem um preço pouco acessível. O local escolhido para estas férias foi o Bellman Reds Palace, situado sobre uma falésia, em 4 hectares de jardins subtropicais com vista para o Atlântico. A unidade hotel era de 5 estrelas com um spa com vista para o oceano, 3 piscinas e acesso direto à água do mar. Os hóspedos mais ativos podem desfrutar dos campos de tênis ou recuperar energias no ginásio. O Reds Palace fica a 3 quilómetros da Praia Formosa e a 15 minutos a pé do centro da cidade do Funchal. Mas todo este luxo vem com um preço, que não é amigo de todas as carteiras. Uma noite neste espaço pode custar entre os 300 e os 2.200 euros. Tudo depende do quarto escolhido. Que ela vai ali e mostra o corpo num biquíni reduzido. A atriz, que tem aproveitado o calor para tomar banhos de sol e de praia, usou de forma sensual para uma fotografia que não deixou ninguém diferente. Com os cabelos molhados da água salgada e com o biquíni preto bastante reduzido, a namorada de Lourenço Mortigão incendiou as redes sociais e os comentários não se fizeram esperar na publicação feita esta sexta-feira, dia 16 de agosto. Luís Borges, amigo da artista, foi o primeiro a deixar uma mensagem divertida. O senhor de branco está a fingir que não está a olhar para ti. Brincou, referindo-se a um homem que surge, ao longe, na imagem. O Funchal nunca esteve tão bem frequentado, afirma o outro amigo de Calais. Houve ainda quem não conseguisse resistir à excelente forma exibida pela jovem? Que bomba! Assim meu coração não aguenta. Gata e que mulher linda! Foram alguns dos elogios deixados na fotografia. Tchau, tchau!